Bom dia pessoal, eu sou Larissa da equipe tributária e vou apresentar para vocês as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe nesses 15 dias. Então a primeira coisa que nós fizemos foi uma melhoria na importação dos lançamentos contábeis. A ideia, o objetivo era possibilitar o usuário a fazer a importação dos lançamentos configurando o ID ou não no arquivo XML e que cada tipo de movimento que ele configurasse dentro do arquivo ele pudesse configurar um código para cada débito e cada crédito dentro do arquivo e que ele visualizasse todos os lançamentos que ele agrupou por ID em um esquema contábil e os que ele não agrupou por ID em outro esquema contábil. Antes, o ID era um campo obrigatório dentro do arquivo .xls. O tipo de movimento era definido na primeira linha correspondente ao ID e era um esquema contábil por partida dobrada. Aí eu vou mostrar para vocês como ficou agora. Então como ficou? O usuário vai lá, abre o arquivo Excel e ele configura as contas que ele quer importar o lançamento contábil. Se ele informar ID, que nem eu fiz aqui no lançamento 1 e 2, quando ele aprovar os lançamentos, todos os lançamentos serão agrupados em um esquema contábil só. Esse lançamento que está configurado com ID 1 e o lançamento que está configurado com ID 2. Se ele tiver uma linha dentro do arquivo que tiver sem ID, o sistema vai olhar para o mapa contábil novo que a gente criou, que chama valores transitórios via importação. E a contrapartida vai ser gerada na conta configurada nesse mapa. Na tela de importação, antes de aprovar os lançamentos, ele também vai poder visualizar o que ele está importando, todos os movimentos. Nesse caso, tinham no slide anterior três lançamentos contábeis. E aí na tela de movimento ele vai poder verificar esses lançamentos que ele está importando. E aqui, clicando naquele botão movimento que eu mostrei na tela anterior, ele vai poder olhar a partida mesmo em si que ele está importando. E como ele configurou por tipo de movimento, que nem está no layout abaixo, um tipo de movimento para um débito e para outro crédito, ele vai poder visualizar lá em cima. Quando ele clicar na partida dobrada que foi gerada após a aprovação dos lançamentos, ele vai ter um link para o esquema contábil, onde todos os lançamentos que tiveram ID serão agrupados em um esquema e os que não tiveram, se tiver mais de um, vai ser agrupado também por um outro esquema contábil. Outra melhoria que nós fizemos, na verdade essa é uma novidade, nós possibilitamos o usuário no LALUR, quando a apuração é anual, ele separar o controle de prejuízos pelo IRPJ e pela CSL. Antes o controle de prejuízo era único, então o usuário tinha que fazer as compensações tudo junto, do que era do IR e do que era da CSL. Então ficou assim, quando o tipo de apuração for balancete de suspensão e redução, nós separamos, na hora que o usuário clicar em buscar, ele vai poder ver uma coluna separada de IRPJ e outra de contribuição social, isso naquela abinha lucro real. E lá na parte B, que é a parte que ele faz o controle realmente dos prejuízos, nós separamos os campos também para ele poder fazer as compensações pelo IR e pela CSL separadamente. Outra melhoria que nós fizemos, também é uma novidade, é a geração do registro S1250, que é um dos registros do E-Social. Então, dentro do IRP, nós disponibilizamos para que o usuário possa processar as notas fiscais de entrada de produtor rural, que teve INSS de Fundo Rural. E aí, ele vai poder gerar um arquivo em formato XML, que ele vai pegar esse arquivo, enviar para o sistema que faz a folha de pagamento dele e, posteriormente, transmitir esse registro para o E-Social. Então, uma observação importante é que nós não geramos nada relacionado ao E-Social. Nós disponibilizamos o S1250 no formato do E-Social, para que ele possa gerar o XML e, posteriormente, pelo sistema de folha, ele transmitir o arquivo. Então, ficou disponível lá no SPED Reinfe, na tela do SPED Reinfe, Fiscal Informativos Reinfe, vai ter um botãozinho lá que chama S1250, aí ele vai clicar em processar, nós vamos agrupar para ele todas as notas fiscais de produtor rural, de forma mensal, consolidado por pessoa. E aí, ele vai poder fazer a baixa dos XMLs em lote, de todas as notas fiscais de produtor rural, ou ele vai poder visualizar ou baixar individualmente por cada escrita que ele tiver. E é isso, pessoal. Obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias nos modos de operações. A primeira melhoria que vai ser apresentada é do acordo de produto, onde agora é possível deixá-lo como aguardando, no status de aguardando aprovação. E também foi desenvolvida a exclusão lógica do acordo de produto. Então, agora no BlueSoft RP é possível realizar a geração de acordos de produtos com status aguardando aprovação. Enquanto esse acordo estiver com esse status, ele não vai funcionar quando entrar uma mercadoria, por exemplo, ou quando ocorrer uma venda de mercadorias, no caso de sell-outs. Isso acontecerá sempre que o usuário não possuir a permissão, que é uma permissão nova que nós criamos, que é essa 2597. Então, quando o usuário não tiver essa permissão, quando ele criar um acordo, automaticamente esse acordo ficará com o status aguardando aprovação. Para alterar esse status, também foi criada uma nova permissão, que é a... aliás, essa permissão também serve para aprovar um acordo ou reprová-lo, ou seja, alterar o status dele, ok? Então, aqui nesse caso, aqui na tela, nós temos um acordo que está aguardando aprovação, então, ao clicar na bandeira, ele vai ter as opções de reprovar o acordo, ou aprovar. Caso ele reprove, então ele poderá colocar uma justificativa, né? E essa justificativa vai estar salva nas ocorrências do acordo. Uma vez que o usuário permitido aprovar, então esse acordo, ele passa aí definitivamente a funcionar, como é hoje no cenário atual. E não poderá mais alterar o seu status. Para os status anteriores. Também é possível salvar e aprovar através da edição do acordo. Então, ele pode entrar no acordo e, depois de alguma alteração necessária, ele salvar e já aprovar. Ok? Além disso, a exclusão de acordos agora é lógica, ou seja, o registro não será apagado. Será possível consultar os acordos com esse status através do filtro de acordos excluídos. Então, através desse filtro de status, ele poderá buscar acordos que foram excluídos. Antes, nós excluímos definitivamente o acordo. Agora não. A exclusão é apenas lógica. Ele não vai funcionar mais, mas estará disponível para consulta. Outra melhoria é a impressão de acordos comerciais ou financeiros no novo modelo. Então, agora no RPWsoft é possível realizar a impressão de acordos comerciais e financeiros utilizando um novo layout de impressão. Para isso, foi necessário incluir um novo campo no cadastro de modelos de acordos comerciais. Essa tela que nós temos é o cadastro de modelos de acordos. Cada vez que um usuário cria um acordo comercial ou financeiro, ele escolhe um modelo. E esse modelo vem desse cadastro aqui. Nesse cadastro, a pessoa vai definir qual vai ser o modelo de impressão desse modelo de acordo. Então, ele pode escolher o modelo 1 ou o modelo 2. O modelo 1 é o modelo antigo, que nós já tínhamos. E o modelo 2 é o modelo novo. Além disso, foram criados novos campos para impressão nesse novo layout. Então, o layout do modelo 2, ele tem algumas melhorias aqui, que é a inclusão de representante, a inclusão da descrição do acordo. Você pode definir a descrição desse acordo, ele vai ser usado no modelo 2, caso seja informado. E também a figura do negociador, que deve ser uma pessoa funcionária ou comprador. Desses dois tipos de pessoas. Então, com os acordos criados, esse que nós temos aqui na tela é o modelo 2, que é o modelo novo. Outra melhoria foi no contrato de fornecimento, a alteração na impressão do contrato. Então, foram realizadas melhorias na impressão do contrato. E o novo layout será semelhante ao dessa imagem. Então, fizemos melhorias na impressão do contrato de fornecimento. No relatório de consultas e pedidos, nós criamos um... Aliás, na verdade, nós alteramos o campo, porque estava confundindo um pouco os nossos clientes. Então, foi informado agora no campo que essa pessoa que é buscada nesse campo aqui é o criador do pedido. Não é necessariamente o comprador da linha de compra. Então, às vezes, os nossos clientes ficavam um pouco confusos nesse ponto aqui. Então, como que funciona? Tanto na analítica, né? Como na sintética. Então, o criador do pedido vai aparecer aqui na grid do resultado. E também vamos demonstrar o comprador. Mas esse campo de... Esse filtro aqui é para buscar o criador do pedido. Ok? Ah, se por acaso a compra for de linha indefinida. Então, no comum não é de linha indefinida. Então, não há um comprador definido. Então, nesse cenário, a coluna comprador vai aparecer indefinida. Bem, outra melhoria que nós realizamos é nós criamos alguns parâmetros no módulo de compras para o contrato de fornecimento. Então, nós temos dois novos parâmetros aqui. É a definição de status padrão para a criação de novos contratos de fornecimento. E a seleção por padrão das cláusulas na criação de um contrato novo. Então, o primeiro parâmetro define como que vai ficar o status de um contrato quando ele for criado. Quando você criar um novo contrato a partir... Do nada, um novo contrato mesmo. Não a partir de outro já existente, tá? Só quando você cria um contrato totalmente novo. Então, ele vai olhar para o status que está aqui definido. Que pode ser ativo ou aguardando a assinatura. Para ficar nesse status quando ele for criado. E esse segundo parâmetro aqui é para definir se todas as cláusulas estarão selecionadas ou não. Então, é apenas uma ajuda que alguns clientes gostariam que todas as cláusulas já viessem selecionadas. Porque ele usa sempre todas as cláusulas. Ok? Serviços externos. Então, agora no BlueSoft RP é possível parametrizar a utilização de serviços externos. Além disso, é possível visualizar se o serviço está ou não acessível para a sua rede. Um exemplo do serviço desabilitado poderia ser o YouTube. Que nós temos aí na tela. Então, quando desabilitado esse serviço, a aba novidades do sistema que exibe o vídeo da última review não será apresentada. Outra melhoria é permitir que notas fiscais de fornecedores do Simpro Nacional sejam processados sem o crédito de CMS. Então, nós já tínhamos feito uma melhoria relacionada a isso. E nós acrescentamos agora uma regra relacionada ao CSOSN 201, 203 e 500. Nesses CSOSNs, quando for processado a nota e esse parâmetro estiver habilitado, ele vai processar normalmente esses itens. Somente os outros CSOSNs ele vai processar como outras. E não vai dar crédito do ICMS na compra do fornecedor. Então, foi feita apenas uma alteração aqui no parâmetro, para deixar isso bem claro. E agora está a permitir que todos os itens das notas do Simpro Nacional sejam processados com CSOSN 900. E é isso. Agora, outra melhoria é na consulta sintética de pedidos. Exportação para PDF e Excel. Então, agora é possível exportar para Excel e imprimir a consulta sintética de pedidos. Antes não era possível. Agora, na consulta analítica de pedidos, criamos novas colunas. Inserimos a coluna de código interno do produto, tipo do pedido, o tipo da distribuição do pedido, embalagem, custo bruto pendente e custo final pendente. O que é custo bruto pendente aqui? Custo bruto pendente é aquele custo inicial da negociação. Esse custo inicial da negociação, multiplicado pela quantidade pendente, é o que dá esse valor total. E o custo final, como o próprio nome já diz, é o custo final da negociação. Já com o ST, com os impostos. Esse custo final, multiplicado pela quantidade pendente, é o que dá essa totalização. Também estamos demonstrando agora a data inicial e final de entrega do pedido. O relatório de cobertura de estoque também teve melhorias. Ele tem agora novas colunas e exportação para CSV. Adicionamos as três colunas, comprador, sessão e estoque reservado, no relatório de cobertura de estoque. E agora também, quando o resultado da busca trazer muitos registros, ele vai gerar, vai abrir a possibilidade para o usuário gerar um CSV. Então, vai aparecer essa telinha, solicitando se ele gostaria de gerar o resultado no formato CSV. E depois desse processo, ele poderá receber na caixa postal. E também ele será notificado por e-mail e também no RP. Ok? E é isso. Obrigado. Olá pessoal, muito bom dia. Meu nome é Denis Augusto e eu trago para esta apresentação as últimas melhorias e novidades desenvolvidas na Equipe Truck, referente ao módulo logístico dos 15 dias. Inicio falando da distribuição forçada por destinatário. Então, agora você terá a exibição dos dias de reposição que foi informado ao gerar a distribuição e a venda média que foi utilizada no cálculo da sugestão. Como nós podemos ver, nós temos aqui a seleção dos dias de reposição, no caso aqui desse exemplo, 3 dias. E a venda média que foi utilizada para calcular a sugestão da quantidade a distribuir. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o recebimento de carga na versão mobile. Fizemos uma adequação na parte do view da tela, da funcionalidade lá, onde nós primeiro vamos coletar o código de barra jeitinho do produto para depois, na sequência, informar a quantidade que foi efetivamente conferida no físico. Uma melhoria que vai trazer mais lógica e dinâmica no processo e ganho de produtividade. Estoque em trânsito. Então, agora também vai ser possível consultar na central de relatório dos produtos a quantidade que a mercadoria encontra-se em trânsito. Então, isso somente para as operações de transferência e vendas entre lojas. Então, como a gente pode ver, está selecionado em vermelho. Nós temos uma nova coluna na central do relatório mostrando a quantidade que efetivamente está em trânsito. Esse estoque em trânsito são todas as notas que foram emitidas entre uma origem e destino, a qual o destino ainda não fechou a nota fiscal. Relatório de produto por endereço logístico. Então, implementamos um upgrade com várias melhorias nessa funcionalidade. Otimizamos a performance, tirando delimitação entre combinação de filtros, que antes você tinha que fazer uma pesquisa por data, produto, tem uma delimitação entre departamento, sessão, grupo e subgrupo. Então, hoje o usuário pode fazer uma pesquisa global, ver todos os endereços de um centro de distribuição. Novos filtros, novas colunas. Retiramos a expansividade no view da grid. Adicionamos links para um acesso rápido do usuário à central de relatórios do produto. Acesso ao relatório pelo menu da logística e exportação em PDF Excel. Então, antes você acessava pela central de domínio Home, Stock e INFE, barra relatórios de estoque, você tinha lá o relatório de produto por endereço logístico. Agora você também consegue acessar a funcionalidade pelo domínio Home, Logística e Relatórios, como nós podemos ver. O view do relatório, então, nós implementamos um filtro, que agora você pode fazer uma pesquisa por data de validade mais próxima do vencimento, entre uma data inicial e final. Então, eu quero ver os próximos 15 dias da data inicial de hoje até o dia 30 ou 20. Então, ele vai te trazer essa possibilidade. Incluímos novas colunas, como o fator de estoque, quantidade endereçada e o estoque total em unidades. Então, sempre é uma interpretação de regra. Então, a quantidade endereçada é o valor que está endereçado em caixa, em embalagem, em fardo e assim por diante. O fator a gente vai mostrar, então, 0,43, como nós temos aqui, com um fator de 30, representa quantas unidades? Representa 13 unidades, como tem nesse exemplo aqui abaixo. Exportação por PDF Excel. Então, o modelo de exportação para PDF do relatório, uma apresentação de como ficou para Excel. E, por fim, falar sobre a consulta de distribuições logísticas. Então, realizamos também um upgrade, colocamos algumas melhorias para as pesquisas analíticas e sintéticas. Essas melhorias consistem em otimização de performance, permitir uma pesquisa geral e, por produto específico, se desejável. Antes, só permitia por produto. Retiramos a expansividade no view da grid para ambos os tipos de pesquisa. Adicionamos links para um acesso rápido ao lote em nota fiscal. E exportação em PDF Excel. Então, aqui nós temos um exemplo da consulta analítica. Então, você pode ver aqui na coluna número do lote e número da nota fiscal. Caso tenha uma nota fiscal já emitida, você pode acessar a nota fiscal, o número do lote. Nessa consulta analítica, você vai ter o usuário que efetuou a operação e também a loja destino. Já na consulta sintética, ela é uma consulta mais resumida. Então, nessa daqui, nós só temos link para a central de relatório do produto. Um exemplo de exportação para PDF. Então, para ambas as pesquisas, a exportação sempre é a mesma, o mesmo padrão. A única coisa que diferencia é o tipo da visualização, como dito anteriormente. E aqui também para o Excel. Esses exemplos são da sintética. Porém, a analítica também vai mostrar o usuário e também a loja destino. E é isso, pessoal. Obrigado. Bom dia. Vou apresentar para vocês as últimas novidades e melhorias realizadas pela equipe Taurus do módulo financeiro. A primeira melhoria foi no EDI de pagamento direto, onde no filtro favorecido, o usuário vai poder selecionar por todos. O que quer dizer isso? Antigamente, ele tinha que selecionar favorecido a favorecido. Então, se algum usuário tivesse uma lista imensa de favorecido, ele ia ter que consultar por cada favorecido. E nessa melhoria, a gente pode selecionar por todos. E com isso, teve alguma alteração no fluxo da criação do bordero. Então, ele vai ser agrupado por favorecido, filial pagadora e data de vencimento. Quando ele tiver o agrupamento, ele vai poder expandir essa consulta. Então, tudo que está relacionado ao fornecedor, todas as duplicatas vão aparecer. A quantidade da duplicata que tem para pagamento. E aí, quando ele expandir, vai aparecer o detalhamento de cada duplicata que vai ser paga. Na tela para seleção da conta bancária, caso o fornecedor tenha mais de uma conta vinculada bancária, ele vai poder selecionar. Mas caso ele não queira selecionar pelo número de favorecido ser muito grande, ele vai trazer a primeira conta cadastrada como fundo no combo. E nessa opção, a gente vai poder criar o bordero com abatimento ou sem abatimento, automático. Depois da geração do bordero, o bordero vai ser gerado por favorecido. Então, aí a gente vai dar os detalhes do favorecido, do tipo de pagamento que vai ser realizado, se é um doc, se é um TED, qual o valor de pagamento, qual a conta que foi, o número do bordero e o link para acesso ao bordero. A outra melhoria que fizemos foi o pagamento, através do layout do Itaú, de 240 posições, pagamento de concessionárias e tributos, com e sem códigos de barras. Então, para poder utilizar esse parâmetro, essa melhoria, vai ter que acionar o parâmetro no cadastro do módulo financeiro, que é para utilizar o layout de arquivos do Itaú. O porquê é isso? É para gerar o arquivo de acordo com o layout específico do Itaú e não ter a necessidade da tradução nem transmissão por uma van. Ele vai gerar esse arquivo e vai disponibilizar num aplicativo próprio do Itaú para essa transmissão. Então, alguns dos impostos para pagamento com código de barras, que seria o pagamento concessionária, DARF, GPS, DARF Simples, PTU, GARE, IPVA e DPVAT. Para o sem código de barras, DARF normal, GPS, PTU, GARE, IPVA e DPVAT. Outra melhoria que fizemos é no EDI de cobrança, que a gente vai passar a validar o calendário de feriados nacionais, que também é o calendário financeiro bancário, ou seja, não tem expediente bancário e não pode ter a cobrança de juros. Então, a gente criou um parâmetro, que aí dizendo sim, nesse parâmetro ele vai passar a validar o calendário de feriado e o calendário do sistema de finais de semana. Então, por exemplo, tem um vencimento no dia 30 do 3, foi um feriado nacional. Dia 1º e dia 2 foram sábado e domingo, e se o cliente quitar no dia 3, ele não vai ter a cobrança de juros. Ele só vai ter a cobrança de juros a partir do próximo dia útil. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Vou mostrar para vocês as melhorias e novidades do módulo de vendas desses últimos 15 dias. Uma delas é na notificação comercial, foi incluída a coluna de solicitante. Essa notificação vem através do aplicativo de consulta de produtos. Então, para quem não conhece hoje, no aplicativo tem a opção de você enviar uma mensagem diretamente para o RP. E nessa tela aqui exibida no RP, foi incluída a coluna de quem foi que enviou essa mensagem. Também foi feita no cadastro de produto, a opção de exibir o código de integração com o fornecedor. Esse código atualmente é automático. Então assim, se um produto é cadastrado, ele é do tipo de balança, que vai ser exportado para a balança, tem a opção de mostrar o código de integração do fornecedor. Esse código é o mesmo código que é exibido dentro da aba do fornecedor. Então assim, hoje o usuário não edita esse código, ele ao colocar o produto que ele é produto de balança, o sistema verifica quem que é o fornecedor padrão dele e vincula o código do fornecedor diretamente no produto. Então, se eu quiser mudar o código, o fornecedor padrão, automaticamente o código do produto também é alterado. E esse mesmo código é enviado dentro do arquivo que vai para a balança, atualmente balança do modelo MGV6. Na ordem de separação, para os pedidos do e-commerce, foi feito um bloqueio para não separar pedidos que ainda não foi feito o pagamento. Atualmente, os pedidos que caem na ordem de separação, tanto do módulo que não seja do e-commerce, é abritado automático, só que não são do e-commerce. Os pedidos que vêm do e-commerce, do status que está aguardando o pagamento, ele vai ficar destacado em vermelho, porque dependendo da quantidade de lista de pedidos que são feitos para a separação, ele vai ficar desabilitado e terá uma informação lá no canto da tela, dizendo que não é possível separar porque está aguardando a aprovação do pagamento. No relatório de vendas por ECF, foi incluída a coluna de GTIN para identificar qual é o código ou PLU ou GTIN do produto para facilitar na consulta. E é isso, pessoal. Obrigado. Bom dia. Meu nome é André Coelho. E eu vou apresentar as melhorias dos últimos 15 dias do módulo BlueSoft Intelligence. No dashboard de prestação de serviços, a gente adicionou dois novos filtros. Um deles é os últimos anos de análise, que tem por padrão os últimos cinco anos de análise para esse dashboard. e o filtro por loja. Então, agora é possível filtrar por loja e pelos últimos cinco ou mais, é parametrizado pelos últimos anos de análise. No dashboard de comparativo DRE, nós adicionamos uma visualização de apuração que pode ser anual, trimestral, mensal ou semestral. Então, antigamente a gente não tinha essa possibilidade, agora é possível visualizar por esse tipo de apuração. Aqui está um exemplo da visualização trimestral. E também nós disponibilizamos o app mobile que exibe versões dos nossos dashboards do BlueSoft Intelligence. Então, após fazer login, é possível selecionar um dashboard na lista. Por enquanto, a gente disponibilizou o dashboard de provisão de perdas, que é uma versão otimizada pelo dispositivo mobile. Então, ele se encaixa perfeitamente na tela e é possível selecionar as visões de acordo com o dispositivo mobile. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Bárbara e eu vou mostrar para vocês as últimas novidades e melhorias do Cosmos. Continuando as melhorias em relação à integração com o Cosmos e IRP, agora na tela de cadastro usando o Cosmos, nós temos a opção de cadastrar e clonar. Essa opção, ela foi criada para a partir do momento quando procurar um produto do Cosmos para cadastrar dentro do IRP, você consegue selecionar um produto já cadastrado no IRP como referência, onde ele vai implementar as informações que o Cosmos não trouxe daquele produto. Então, aqui, quando você clica no botão de cadastrar e clonar, como estava na outra aba, ele vai sugerir alguns produtos com base naquele produto que você selecionou para cadastrar. Então, aqui, selecionei um produto. Aí, nós podemos também, caso você não queira nenhuma daquelas sugestões que ele traz, você pode simplesmente clicar aqui, onde está escrito utilizar outro produto, clicar na lupinha e vai abrir aquele modal que você pode digitar a descrição do produto que você deseja escolher como produto referência, digitar o código interno, o NCM, o GTIN, PLU, referência de fornecedor, ou a observação fiscal para poder identificar o produto dentro do IRP, selecionar ele e usar ele como referência para preencher as informações no produto cadastrado via Cosmos. Aqui, depois que você selecionou o produto, ele vai aparecer aqui para que você possa ter a confirmação que é o produto correto. Basta clicar em cadastrar. Quando você clicar em cadastrar, ele vai abrir o cadastro do produto do Via Cosmos com todas as informações clonadas daquele produto do IRP para o novo produto que veio cadastrado via Cosmos. e é isso. Obrigada.